E aí galera, Grandestine Sideline, mais uma vez para vocês diretamente da terra da rainha, nós indizos nas veias posição de frente, a galera pede e nós tenta acontentar, é uma escambada, acabei de sair aqui agora do carregamento, descarrego, de uma sessão descarrego e agora vamos carregar lá em Paddockwood, o lugar chama Paddockwood, mas do jeito que eles pronunciam Paddockwood, 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 sei lá, olha, é um trem assim O portinho do gerador ali está aberto, o vento aí ela vai quebrar Olha lá, será que é um gerador aquilo ali? Parece um gerador Tá com a azulzinha da carretinha toda fudida Vamos cortando aqui por dentro Passei sem poder Vou passar o outro também A M25 lá, acho que, acho que hoje estava de boa Vou pegar ela ali pela M3 ali, né Pra gente subir pra lá Descer, né Tem ali perto da M20 lá o lugar que eu tenho que ir Meio do mato Borvera em Sideline Esse aqui está com 589.073 km 589.073 km Ele está bonzinho, hein O motor do Volvo é bom Abrindo um aparentezinho aí, só de Pra gente Falar sobre caminhão, né A gente reclamar um pouquinho Pra gente Cutucar os volvistas Esse modelo aqui Eu vejo ele Eu vejo ele bem Pra uma mulher A linha, o desenho dele Eu não gosto Acho muito delicado Muito pra mulher, né Todo redondinho Todo... Eu curto um negócio mais agressivo Pumã lá, ó Scania Questão de design, né De linha Então o Mercedão A frente do Mercedes Eu acho ela bonita pra caramba Acho ele topo A frente do Mercedes Eu vi um lá na Itália Chamava Brutus Mercedes-Benz Brutus O chão era ignorante Você viu a cara A frente do caminhão assim Você vê que o chão é Poxa, que é ignorante mesmo Bem agressivo Achei ele bonito Achei ele muito bonito Já o Volvo Ele tem a... É como eu falei Eu acho Esse modelo aqui Porque o novo agora Ficou bonito O modelo novo Eu acho ele bonito Não tem nada a ver com esse Mudou pra caramba E ficou top Aquele lá, sim Esse daqui, não Esse daqui Eu nunca gostei Desse modelo aqui Eu acho muito delicadinho Muito... Muito frufru Pra mulher eu vejo bem A mulher comandando De um Volvo assim Eu acho top Cai bem, né Eu acho topo Cai bem Com um Volvo rosa ainda Pronto É o caminhão pra mulher Mas misericórdia Falar o trem desse Do Volvo Nessa senhora Nego Fica revoltado Pode falar do Volvo Não Vai lá no canal Daquele cara lá O cara tá falando lá Que o Volvo É pra mulher, velho O cara tá Vomitando a merda lá Vamos lá Vamos lá dar dislike lá Vamos lá xingar ele lá O cara não pode falar Um trem desse Que o Volvo é pra mulher Ah, eu penso assim Ai meu Deus Questão de desenho Do design Design de cabina Tudo mais Em questão a motor Isso aí Nada pra falar Caminhão que tem garantia Que te dá garantia O Scania São duas grandes marcas Pra caminhões O cara compra Pode confiar nelas Outra terceira marca Que o cara pode comprar E ficar feliz da vida E contente É o Daphinha O Daphira O Daphira O Daphira com 20km Já tava na oficina Você pode confiar Você pode confiar Ele vai pra oficina Pelo menos Aquele que eu peguei Zero bala Zero Quando eu montei Em cima dele Pela primeira vez Ele tava com 13km No computador Com os plásticos No banco E tudo mais Um mês Já tava na oficina E a história Vocês já conhecem Olha aí Pra trás O impeachment Do Daph O caminhão Que me deu problema Foi aquele Aquela É a portinha Da caixinha Do cara Vai que bate Foi de vidro Bom que ainda não quebrou Ainda Tem uma bandeira Lá Taca Galera Depois vocês deixam A avaliação Do ângulo Novo Eu vou lendo O comentário De vocês Sempre Sempre lendo Como vocês Perceberam Aí Eu tento sempre Fazer Variar um pouco O ângulo Da câmera Eita Eita O jeito De levar A galera De carona Com nós Dá uma passeada Na terra Da rainha Terra do trânsito Terra do tráfego Terra da chuva Backshot Eu vou passar O senhor O senhor Tá muito ruim Na minha frente Ele encheu o saco É um gelador Passar você Que Esse travequinho Aí A 3 A 3 322 A30 Londres Pegar M3 como eu falei Será que essa daqui também sai lá embaixo Para ver se dá muito Semáforo por ali Passa no meio das casas lá Até chegar lá embaixo lá e pede muito tempo Eu nem olhei como está a situação do trânsito em cima Senão eu poderia tocar direto aqui Lá embaixo na 3 E estaria muito trânsito E a estradinha bonita aqui O problema é que tem um pedacinho lá Aquela é No meio do mato lá Nas árvores assim Vai passando lá, você vai escutando ela Agarrando no baú do caminhão No retrovisor também Muito estreito A situação aí complicou Complicou não O bom é que está andando A foda é quando para mesmo Enquanto estiver andando Tá bom O cara estava atrás de mim Me ultrapassa para entrar aqui na minha frente Para encher o saco Ah, é foda M25 got twink Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Eu deveria ter pegado a faixa de lá, eu vou cortar pra cá. Tenho que virar totalmente ali à minha direita. Eu li na placa ali agora que era a faixa de cá. As que saem pra lá. Eu espero que esteja boa por aqui. E se ainda tem a gruazinha aí na caminhão dele pra ele se carregar, legal. É, como eu suspeitava a fila aí. Ah, é doido, hein? Vamos lá pra cá. A massa ali. Vamos sair de trás desse cara aí. O cara do handover ali pulou três filas pra lá, hein? E malucão do Kinder Ovo? Tem jeito não, galera. Aí, ó. Fila do mesmo jeito. Vamos ficar quieto aqui. Vai sair lá mais na frente. Tem um barbless aí, ó, pra completar. Vamos ver se o meu tá pronto aqui. Já que aqui não dá pra ver direito. Vamos ver se dá pra ver chevelho dentro, hein? Ó, tá carregado já, hein? Vamos lá pegar a chave lá pra gente ir embora. O cara derrubou a carga todinha ali fora ali. Porra. Tirar isso aqui. Tem que colocar isso aqui também, ó. Obrigatório. Pra segurar o... Segurar. Travar as rodas, né? Eita. Olha lá, o primeiro pallet do cara aí que tava descendo aí, soltou lá de cima. Aí é foda, ó. Galera, o negócio do navio ali é... Fica igual o menino pequeno quando vê doce, aí. Nunca tinha visto isso, não. Cargueirão desse tamanho aí. Só sai devagarzinho aqui também, que eu não quero fazer o que o cara fez ali, não, hein? Vou na maciotinha aqui, só na... E o meu negócio já tava pronto, já, né? E eu lá, igual o bobo lá. Olhando os caras descarregarem a contêiner. Show de bola, show de bola. Vou parar aqui e depois vou parar lá atrás. Ah, pra mim não... Tá no banheiro. Vamos fazer ali a... Papel ali pra gente... Pra gente sair, né? E é nóis, cambada! Mais um videozinho aí só pra... Pra complementar, só pra... Não deixar faltar. Só pra cultivar aí, ó. Nosso ciclo de amigos, de amizade do canal Clandestino Channel. Pra não deixar a galera sem vídeo. Pessoal que chega do trampo e gosta de sentar em casa lá, ou de estar na cama com o computador lá na mão, lá e... Assistir uns vídeos, que eu tenho que sair aqui agora, né? Passar pra faixa de barco. E é nóis! Como sempre aí, deixa aquele like, dá aquela voadeira no like, compartilha o vídeo com a cambada de vocês aí. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. É nóis, aquele beijo no bumbum. Até a próxima e fui cambada! E aí E aí E aí E aí Obrigado.